Temos uma presença muito importante aqui com a gente, Julinho Casal, seja bem-vindo. Gente, hoje é dia de mais dicas para quem sofre com a bagunça dos pets. O Julinho está de volta aqui com uma missão do Enquanto Meu Dono Não Vem. Julinho, qual é o desafio de hoje? O desafio de hoje, Ana, é como as pessoas lidam com cães de grande porte em espaços pequenos. Vai servir para mim essa, né? Vai com certeza. Difícil, né, Kiki? Essa é difícil, viu? Agora a família pediu socorro e o Julinho, claro, entrou em ação. Agora, será que o Julinho conseguiu acabar com a farra da Ária? É o que nós vamos descobrir agora no Enquanto Meu Dono Não Vem. O Enquanto Meu Dono Não Vem está de volta. Esse vai ser o primeiro episódio do ano e eu já recebi uma inscrição aqui, ó. Recebi uma inscrição da Gabriela, que ela tem um husky siberiano. Uma husky siberiano porque é uma fêmea. Você acha bonito esse dano do rino para mim? O nome da minha cachorra é Ária e ela tem um ano. Eu tenho ela faz 11 meses. Meu Deus! Que bagunça! Husky siberiano, a gente sabe que tem muita energia, são da família dos meus cachorros, os malamutes do Alasca. E eu acho que vai ter um trabalhão aí, porque aqui fala que ela mora num apartamento pequeno. Da onde você pegou o potinho de água? Eu não vou fazer carimbo seária. Você tem razão, Juninho. Olha, mesmo levando a Ária duas vezes para passear, ela tem dado dor de cabeça para a Gabriela. Quando eu saio, ela destrói a casa. Ela pega tudo que tiver ao alcance dela e destrói. E eu quero ter coisas na casa, eu quero ter decoração na casa. E não está dando porque tudo ela come. E está complicado. O potinho de água fica ali, cadê o potinho de água? Julinho, me ajuda que eu não aguento mais a Ária comer na casa inteira. Eu preciso ter uma decoração decente em casa. Oh, meu Deus! Oi, tudo bem? Dá licença. Prazer, tudo bom? E a sua filha, onde está? A minha filha está escondida. Está escondida. Vem, vamos! Quando o Julinho chegou, eu fiquei com medo dela ficar pulando nele. Então, um pouco de vergonha, porque eu não gosto que ela faz isso quando o pessoal chega. Ou, às vezes, ela puxa até a camiseta. Mas aí, ela ficou deitada, estava de boa, já estava mais cansada, estava um pouco zen hoje. E aí, Ária, tudo bem? Olha que linda, ela é linda, né? Ela é um lobinho. E quanto que ela chegou aqui na sua casa? Ela chegou mais ou menos com seis meses. Seis meses? Seis meses. E ela já chegou destruindo tudo. A gente saía para trabalhar e ela comia a casa. Então, o problema dela é destruir? É, quando a gente sai. Quando a gente está em casa, ela não sai nada. Ela não faz nada. E eu estava olhando. O que é essa porta? Eu deixei ela em casa e, quando eu cheguei, eu recebi a surpresa que ela tinha feito uma porta de cachorro na minha porta, cavando. E aí, a gente, de vez de trocar a porta, teve que colocar tábua, porque ela ia destruir de novo. E hoje, ela tem alguns brinquedinhos dela que ela pode destruir? Ou ela nem liga para os brinquedos dela? Eu comecei a selecionar coisas que ela pode destruir. Tem coisas que eu deixo na casa, tipo um brinquedo, às vezes, aqui em cima, para ela saber, para ela pegar, porque ela vai pegar e destruir. E aí, a comida e a água, sempre à disposição para ela? Sempre à disposição para ela. E o que mais que ela faz que mais te assusta quando você sai de casa? Se a gente deixar a porta do banheiro aberta, que é uma coisa que a gente precisa, às vezes, ela pega a escova de dente e sai comendo a escova de dente bacana. A escova de dente, ela vai no banheiro, sobe na pia e pega? Pega, pega a gilete. Pega tudo? Se deixar, tudo. E até é perigoso ela se machucar, né? Sim, sim, eu tenho muito medo de por isso. Então, a situação hoje está bem complicada, né? Está bem complicada. Então, bom, vamos instalar as câmeras aqui e ver o que ela faz enquanto você está fora. Tá bom. Então, vamos lá. Na hora que ele falou que ia instalar as câmeras, eu só pensei, agora a gente vai realmente ver o que a área faz quando eu saio de casa. Então, eu vou deixar uma câmera aqui, mais ou menos, que é onde ela geralmente fica, né? A outra, eu acho que eu vou deixar aqui na cozinha. Você disse que ela fica bastante tempo também, que você deixou o tapetinho higiênico. Então, eu vou colocar essa daqui, mais ou menos, aqui. Aqui é o banheiro, onde ela entra e faz aquela bagunça, pega a sua escova de dente, né? Tudo bem, Gabriela? Como está? Tudo em paz? Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe o Kleber, a Gabriela. Quem vai ajudar o Julinho e a Gabriela nessa jornada é o Kleber. Especialista em Comportamento Animal. Vamos ver onde os problemas começam, né? Então, vamos lá. Vou dar play. Aqui, você está se preparando para sair, né? Sim. E é sempre assim, né? Você não despede dela quando você vai sair. É, agora eu já estou me despedindo. Ela fala para o cachorro, ela dá tchau e não pode isso, né? O cachorro, você está incentivando com que ele fique te esperando o tempo inteiro ali na porta. E daí você vê que a reação ali do cachorro já muda um pouco o comportamento, o foco está todo ali para a porta. Isso é um grande erro que nós não podemos fazer. A Arya já sabe que ela está saindo, né? Exatamente. Vamos ver o que acontece depois. Nossa, você saiu, ela está tranquila até agora, né? Até agora. Deitada, aí ela levanta ali para... Ela está ouvindo o barulho do elevador. É. Ela já vai na porta. Já começou a sentir saudade da Gabriela. A saída da Gabriela foi tranquila, ela deu um tchau ali, que não é certo fazer. Mas a Arya ficou super tranquila, deitada no chão ali, nem deu muita bola. Então eu achei que não ia dar problema nenhum, porque ela ficou na dela. Olha, começou a mexer no lixo. Ela começou a mexer no lixo. Ela ficou pouco tempo deitada. E aí, quando a Gabriela saiu, começou a arte. Olha, ela foi para o banheiro e foi mexer no lixo do banheiro também. Ela vai sempre nos pontos onde tem mais o cheiro dos donos. Então ela já sabe onde tem o lixo ali, ela já sabe onde ela vai fazer a bagunça, né? Olha lá, ela está comendo alguma coisa lá do lixo. Ela está comendo papai higiênico. Isso é muito preocupante. E eu acredito que muita coisa do que ela está fazendo, muito erro ali, é culpa da dona. Ela vai na cozinha agora? Olha lá. Ai, ela vai pegar o copo, ela adora copos. Está te ligando. Ela adora copos. E levou para a casinha dela, ela acha que é o brinquedo dela. É. E ela tem os brinquedos dela espalhados pela casa, né? Sim, eu sempre deixo pontos que eu sei onde ela vai destruir, eu já deixo coisa. Você já deixa ela lá preparada. Isso. Meu Deus, o que ela está fazendo? Subiu no sofá. Será que ela vai pegar essa almofada? Olha o balcão ali. Ai, eu esqueci o bolo aí. O bolo? Vai fazer uma festa em casa agora. Ela não quer nem saber, né? Ela pega. Tem bolo na casa toda já. Olha lá, tudo espalhado. Ela já espalhou tudo. Olha lá, subiu de novo. Você é muito safada. E é ruim, porque é uma coisa que pode fazer mal para o cachorro. Sim, pode ter uma diarreia e tudo mais. Exatamente. Passar mal e não ter ninguém em casa. Exatamente. Uma coisa que me impressionou muito foi aquele prato e aquela faca ali com o bolo. Isso é muito perigoso. Esse prato poderia cair, quebrar. Ela poderia comer um pedaço desse prato. Aquela faca cai em cima dela. Isso é muito preocupante. Ela não poderia deixar de forma alguma aquilo. Ela foi fazer cocô, mas fez fora ainda. Ela já mirou errado ainda. Às vezes é porque tem uma fraldinha só e ela já está suja. Então ela... É isso mesmo, Juliana. Porque assim, você vê que ela cheira a fralda correta. Ela cheira, né? Mas o espaço é pequeno. E quando ela gira para fazer, ela faz errado. Mas para ela estar certa, porque a função está no lugar correto. Olha lá. É uma raça muito ativa, né? Pegou a escova de dente. Pegou a escova de dente. Pegou a escova. Ela sempre pega a escova. Ela sempre pega. Você falou que ela sempre pega a escova. Eu não sabia que era assim. A minha escova de dente... É, a gente já compra uma caixa, né? Infelizmente, mas está difícil isso aí. Toda vez que ela come a minha escova de dente, vê ali ela pegar do jeito que ela pega. Ela derruba as coisas esperando já com que ela tome uma bronca. Então pelo menos aparece alguém para falar com ela. Ela quer atenção. Exatamente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.